Conhecer o Senhor Leiamos João capítulo 14, versículo 9 Estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Filipe? Vamos ler também Filipenses capítulo 3, versículo 10 Apenas a primeira parte do versículo Para conhecê-lo Amém É da maior importância para os filhos de Deus reconhecer plenamente que acima de todas as coisas, o objetivo de Deus é que eles o conheçam Esse é o objetivo que governa todos os seus tratos conosco Essa é a maior de todas as nossas necessidades Isso é o segredo da força, da perseverança e do serviço Isso determina a medida de nossa utilidade para ele Essa era a única paixão da vida do apóstolo Paulo Essa era a causa de seu incessante trabalho a favor dos santos Isso é o coração e o ponto central da carta aos hebreus Esse era o segredo da vida, do serviço, da persistência, da confiança do Senhor Jesus Como filho do homem Todos esses fatos precisam ser examinados mais de perto Começamos sempre com o Senhor Jesus como o representante de Deus O homem de acordo com a mente divina Em sua vida na terra, não houve parte ou aspecto que não tivesse sua força e habilidade enraizada em e derivada de seu conhecimento interior de seu Pai, Deus Nunca podemos esquecer que sua vida era de absoluta dependência de Deus Voluntariamente aceita Ele atribuía tudo ao Pai Palavras, sabedoria e obras Os milagres foram possíveis por meio de seus apóstolos Como por meio dele mesmo Isso não coloca os apóstolos no mesmo nível pessoal que ele Sua deidade permanece Ele é Deus manifestado na carne Mas ele aceitou, do ponto de vista humano e em relação ao homem As limitações e a dependência do homem Para que Deus pudesse ser Deus manifestado Há uma sujeição aqui Segundo a qual de si mesmo Ele não é capaz de fazer coisa alguma Conforme João capítulo 5 versículo 19 Que diz Então lhes falou Jesus Em verdade, em verdade vos digo Que o filho nada pode fazer de si mesmo Senão somente aquilo que vir fazer o Pai Porque tudo o que este fizer O filho também semelhantemente o faz O princípio de toda a sua vida Em cada fase e detalhe Era seu conhecimento de Deus Ele conhecia o Pai No que diz respeito às palavras que falava As obras que fazia Aos homens e mulheres com quem tratava Com respeito ao momento de falar Agir, ir, permanecer, render-se, recusar, silenciar Com respeito aos motivos, pretensões, declarações, inquisições Sugestões dos homens e de Satanás Ele sabia quando podia e quando não podia entregar sua vida Sim, tudo aqui é governado por aquele conhecimento interior de Deus Há numerosas evidências em atos Como a prática E nas epístolas como a doutrinária Revelação da mente de Deus De que Deus definiu Que esse princípio deve ser mantido Como a lei básica da vida do povo do Senhor Ao longo do tempo Esse conhecimento No caso do Senhor Jesus Era o segredo De sua completa supremacia E de sua absoluta autoridade Mestres em Israel Irão procurá-lo E a questão que irá Apressar sua busca Será o conhecimento Tu és mestre de Israel E não sabes isto? João 3, versículo 10 Nicodemos tinha ido ao único que sabe Cuja autoridade é superior à dos escribas Não somente em nível Mas em espécie Até o fim do evangelho de João O qual traz especialmente Uma percepção sobre esse assunto Conhecer Ocorre perto de 55 vezes Nosso Senhor afirmou Que A vida eterna É esta Que te conheçam A ti só Por único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste João 17, versículo 3 Isso não significa Que a vida eterna É dada meramente Com base em conhecê-la Pode haver vida Com conhecimento Muito limitado Mas vida em plenitude É intimamente relacionada Com aquele conhecimento E o aumento crescente E o aumento crescente dele Se manifesta em vida crescente Isso funciona nos dois sentidos Do conhecimento para a vida E da vida para o conhecimento Vendo então Que o Senhor Jesus como homem Representa o homem De acordo com Deus Estamos bem preparados Para ver Que o objetivo dominante Dos tratos divinos Conosco É que conheçamos O Senhor Que o Senhor nos dê graça Para conhecê-lo Mais e mais Intimamente Para a glória Do seu precioso nome Amém Amém